Música Olá, estamos aqui no Comando Regional de Polícia Extensiva da Região Central para fazermos mais uma entrevista para o retrato público. Nessa oportunidade vamos conversar com o comandante José Nilo Correia. Que em janeiro deste ano assumiu o comando aqui do CRPO Central. Muito obrigado professor por estar aqui conosco, estar nos recebendo aqui no quartel para falar um pouco mais das suas atividades. Muito obrigado. Bom dia Matheus, satisfação receber vocês aqui no Comando Regional e estar conversando aí com os telespectadores da TV Câmara. Comandante, o senhor assumiu no lugar do Coronel Dutra no início de janeiro, acho que se não me engano dia 2 de janeiro de 2019. Queria que o senhor falasse um pouco mais aí como é que está esses primeiros 6 meses à frente aqui do CRPO. Nós chegamos então no início de janeiro e desde logo passamos a conhecer, conhecer a região, conhecer as características das cidades que envolvem o nosso comando, conversando sempre com os comandantes, com a sociedade, porque o nosso trabalho é muito linkado com as circunstâncias do ambiente. Então a gente tem que estar preparado para traçar estratégias que deem um resultado satisfatório em termos de segurança pública. A nossa função, a função da Brigada Militar, é trabalhar com o policiamento ostensivo preventivo. Onde a Polícia Militar está ali com a sua presença fardada, com as viaturas caracterizadas, o crime a princípio não acontece. Então a gente tem que procurar empregar esses recursos humanos e materiais da melhor forma possível. Nós falávamos, nós conversávamos antes de iniciar o programa, e o senhor dizia que o senhor é natural de Santana de Livramento, depois esteve na região central. Queria que o senhor falasse um pouco da sua trajetória na Brigada Militar até chegar aqui como comandante do CRPO. Ok, eu sou natural de livramento então, sou filho de brigadiano, meu pai também era brigadiano. E logo desde cedo a gente, pela questão da profissão, ele acabou sendo transferido, a gente foi morar em Porto Alegre, morei em Alegrete também, em Santiago, aqui mesmo na região central. E depois acabamos indo nos estabelecer em São Leopoldo, na região metropolitana. E lá é que eu acabei crescendo, ingressei na Brigada e tal. Então é muito de uma questão familiar, do pai, do avô serem também brigadianos. E hoje estamos estabelecidos aqui em Santa Maria até pensando em adotar a cidade. Estamos gostando bastante, a família também está bem adaptada. Estamos gostando. Mas a sua maior trajetória na Brigada Militar então foi em São Leopoldo, foi na região metropolitana. Exatamente. Quando eu saí da academia em 87, já há trinta e poucos anos, eu fui trabalhar em Novo Hamburgo, depois trabalhei em São Leopoldo, naquela região ali da metropolitana, Campo Bom, Estância Velha, também tive uma passagem. E aí agora, no final da carreira, é que surgiu a oportunidade de a gente vir trabalhar em Santana do Livramento, como cidade natal, nos atraiu essa possibilidade. E a gente veio, ficamos ali um ano e meio até o início desse ano, quando fomos convidados então para assumir a região central. Com essa experiência que o senhor tem, por exemplo, na região metropolitana, que é uma região pela densidade populacional, que acaba tendo mais ocorrências, enfim. Quando se vem mais para o interior, por exemplo, para Livramento e agora Santa Maria, é bem distinto o ritmo de trabalho, digamos assim, da polícia ostensiva. Com certeza. Como eu falei antes, cada região tem as suas características. Então, cabe a nós, como comandantes, de nos inteirarmos, de nos apropriarmos dessas situações todas para podermos administrar. Porque, na verdade, nós somos gestores dos recursos que o Estado coloca à nossa disposição para prestar o serviço de segurança pública. Então, nós precisamos fazer essa leitura do cenário. Na região metropolitana era uma maneira de trabalhar, porque o crime é organizado, é uma situação de maior periculosidade. O tráfico de drogas é muito intenso lá naquela região também. Em Livramento, nós já tínhamos um foco mais para os crimes rurais, a questão do abgeato, a questão da presença da polícia na área rural. E aqui em Santa Maria também, com características diferentes. Aqui nós temos uma cidade muito maior, com uma população flutuante muito grande, pela presença de estudantes na maior parte do ano. Então, tudo isso aí tem que ser considerado. Hoje, para tu terem uma ideia, a nossa preocupação está voltada muito para o roubo a pedestre, que é uma ocorrência... Porque nós monitoramos todos os índices, né? Trabalhamos com estatísticas para identificar locais, horários, onde esses crimes estão se elevando. E o roubo a pedestre é um crime que hoje está nos preocupando. Nós já traçamos estratégias com o comando do primeiro regimento, principalmente, que é a unidade que faz o policiamento em Santa Maria, para que a gente possa estar diminuindo esses números e acreditamos que vamos ter sucesso. O roubo a pedestre ocorre mais na região central de Santa Maria. Como eu te falei, a gente tem essas informações de mapear, de estabelecer locais, horários. Então, a gente já delimitou ali que a região central é o principal alvo. E é um crime complicado, porque também o modus operandi hoje, em Santa Maria, é de grupos que abordam as pessoas, em grupos muitas vezes nem estão armados, mas pela questão da ameaça já caracteriza o roubo. E o principal alvo é o celular, é o aparelho celular. Então, a gente recomenda para as pessoas que não deixem de utilizar essa ferramenta. Hoje, pela questão da tecnologia, ninguém vai deixar de utilizar o celular, mas que tomem cuidado, que não se exponham, que não demonstrem esse objeto que hoje é valioso. Porque a gente sabe que tem celulares aí que valem consideravelmente uma quantia e que chama atenção se ficar a amostra ali. Pode ser que essa pessoa venha a se tornar um alvo. O governo federal anunciou há pouco, se não me engano, há dois, três dias, uma redução em alguns tipos de violência, por exemplo, assalto a bancos, instituições financeiras, comparado ao mesmo período do ano passado, teve uma redução, se não me engano, de mais de 40%. Em outros casos, assim, eu queria, fazendo esse link do nível federal com a questão de Santa Maria, depois do roubo a pedestre, o que a brigada tem mais atenção, como é que estão os índices da violência em geral aqui em Santa Maria? Nós temos, nós trabalhamos principalmente naqueles crimes que a gente vê que dão um impacto maior na sociedade. O primeiro deles é o homicídio. O crime contra a vida é sempre o mais grave. Então, a gente procura prevenir principalmente o roubo para evitar que aconteça o latrocínio, que é quando a vítima acaba sendo morta na tentativa do roubo. Então, os crimes que a gente tenta prevenir com maior intensidade, então, é o homicídio e o latrocínio, por conseguinte. O roubo a pedestre, como eu te falei, que hoje está nos chamando mais a atenção. Roubo de veículo também. A gente vê que o veículo é um alvo. Aqui, especificamente, na nossa região, pelas condições da cidade e pelo planejamento que nós temos, de fechamento das saídas e tal, a gente vê que não acontece muito. É um crime que está bem controlado, vamos dizer assim. Porque zerar nós nunca vamos conseguir. Acabar com todos os crimes é impossível. Então, a gente trabalha tentando manter o menor índice possível. Então, roubo de veículo e depois furtos na região do comércio, na região da área central principalmente, são os que nos preocupam e que com a presença da polícia a gente vai tentar prevenir ao máximo. Como é que está a questão do efetivo? Com certeza, acredito, que o efetivo de Santa Maria, nós conversávamos isso antes do início da entrevista, que o efetivo de Santa Maria está aquém do que deveria ser. Mas eu acho que Santa Maria, comparado a outras regiões, não está tão mal. Como é que está a questão do efetivo? Qual seria o efetivo ideal hoje para Santa Maria, na sua opinião? Os recursos humanos dentro da Brigada e dentro dos órgãos de segurança do Estado como um todo, eles estão bastante defasados. Não é problema desse governo e do governo anterior, é um aspecto histórico. O pessoal foi se aposentando e não foi sendo implementado um processo de ingresso que mantivesse isso aí num nível aceitável, vamos dizer assim. Então a Brigada Militar também está nesse contexto e na Brigada toda o déficit é de aproximadamente 50%. Aqui em Santa Maria nós podemos dizer que a gente está um pouco acima disso. Trabalhamos hoje com 60% aproximadamente do que seria o previsto para a nossa região. É uma situação pouco mais confortável que algumas regiões, mas é bem difícil também de cumprir a missão com o efetivo abaixo do que seria o ideal. Quantos servidores, hoje a Brigada tem números assim, 200, 150, quanto? Esse tipo de informação nós evitamos. É uma informação que nós consideramos estratégica. Eu vou te falar em percentuais e o nosso percentual hoje de trabalho é de 60% do que seria o ideal, 56%, 60%. Nós temos também as indisponibilidades, temos policiais que têm problemas de doenças, é um trabalho muito estressante. Temos também efetivo nosso que trabalha fora aqui da região, que está cedido para a Força-Tarefa dos Presídios, por exemplo, porque é alguma coisa que não é a função da Brigada Militar, mas que há alguns anos, para atender uma crise, foi implementado e até hoje tem duas cadeias do Rio Grande do Sul, as maiores, que ainda são coordenadas pela Brigada Militar, com o efetivo da Brigada Militar. Então a região central também tem alguns policiais lá. Então tudo isso aí influi no efetivo disponível, que deveria estar aqui trabalhando. O senhor falou da questão de ser um trabalho muito estressante. Recentemente, se não me engano, no início do mês, numa sessão onde estava sendo debatida a questão de um projeto de lei que tratava da questão do combate ao homicídio, enfim, se não me engano, o vereador Coronel Vargas, parlamentar de Santa Maria, ele mencionava a questão, por exemplo, de alguns casos de suicídio na Brigada, acho que deve ter uma relação pela questão do estresse. É um trabalho muito estressante. Tranquilamente. Nós procuramos a Brigada, a instituição tem trabalho de acompanhamento psicológico, nós, comandantes, também estamos sempre conversando com o pessoal, tentando detectar sinais que sejam indicativos dessa possibilidade para procurar prevenir e dar um tratamento adequado. Aqui mesmo em Santa Maria nós temos o Hospital da Brigada, que dá um tratamento, dá um atendimento diferenciado na Brigada. São dois hospitais, um em Porto Alegre e um em Santa Maria. Então nós temos essa comodidade aqui de ter esse aparato mais próximo, tanto para os policiais quanto para os familiares. Mas o suicídio realmente é uma preocupação e a gente procura fazer com que o policial tenha outras válvulas de escape, a gente procura fazer com que o ambiente seja melhor. O nosso trabalho é estressante, é difícil, é um constante risco de vida. A gente costuma dizer que sai de casa, mas não sabe se volta. Então, entre as profissões que estão aí estabelecidas, é uma das mais estressantes, com certeza. Fazendo o link, o que tem relação com isso que nós estamos conversando, hoje o Brasil debate a questão da previdência. O senhor acredita que por toda essa questão que o senhor falou agora do estresse, o brigadiano precisa ter uma aposentadoria, por exemplo, especial pela sua rotina diária? Com certeza, com certeza. O policial que passa 30, 30 e poucos anos trabalhando no combate direto com a criminalidade, ele chega num ponto que não vai render mais, não vai ter mais condições de dar aquela resposta que deveria. Então, é justo que tenha um tratamento diferente. Nós estamos acompanhando aí com a apreensão, essas definições e tal, nós como comandantes e toda a tropa, todo efetivo está atento. E uma preocupação que nós temos é essa, que não se altere de uma maneira radical, sob pena de nós perdermos policiais aí que têm tempo para se aposentar, que acelerem esse processo para não perder vantagens e que outros que porventura viriam acabem não ingressando por achar que a carreira não é tão atrativa. Essa questão pode aí, de repente, asseverar ainda um déficit efetivo. Exatamente, tem reflexos, assim como já teve em outras épocas, onde havia indicativos de mudanças, de perda de vantagens, de alterações na carreira, quando o pessoal que tinha condições de se aposentar foi embora e abriu uma lacuna ainda maior em termos de efetivo. Está certo. Nós vamos seguir debatendo temas como esse, com relação à criminalidade e à segurança pública de Santa Maria, mas agora vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Não saia daí, siga conosco com o Retrato Público. Hoje vou dar uma dica para você que quer ter uma boa alimentação e ter um peso saudável. Você sabia que uma boa alimentação começa com uma boa noite de sono? Isso mesmo, as pessoas que dormem mal ou dormem pouco, elas acordam mais cansadas, com falta de energia e por isso pensam que comendo mais vão ter a energia que precisam. Quem não dorme bem, tende a comer mais no dia seguinte e começam normalmente o dia com o café da manhã com mais gorduras, com alimentos que não são saudáveis. Então, para você que quer começar o dia disposto para fazer sua atividade física e também para fazer boas escolhas alimentares, comer alimentos que vão te dar saúde, preste muita atenção na sua noite de sono. Você deveria dormir pelo menos 7 a 8 horas por noite. Quando eu fiquei sabendo que estava com tuberculose, quase que eu desmaio. Eu senti muita tosse, dor de cabeça. Febre toda a noitinha. O meu único sintoma foi tosse. É hora de um amigo chegar junto, ou um parente, fazer um exame para ver. Quanto mais cedo o tratamento, melhor a cura, né? Pode acontecer com qualquer um, mas eu não pensei que ia acontecer em casa. Eu me senti no direito de ajudar. Se eu estava com ele antes, por que na hora que ele mais precisou de um apoio, eu iria deixar? É algo que precisa do apoio da família para estar ali, não deixando você abandonar o tratamento. Fiz o tratamento durante 6 meses, todo dia. O médico foi muito cuidadoso. Depois do tratamento eu fiquei bom, né? Eu estou bom. E daí para cá as coisas foram de uma forma muito, muito leve. A Sô Luísa é um garotão de 30 anos hoje, sabe? Com o apoio de todos, vamos acabar com a tuberculose. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria amada Brasil. Estamos de volta com o segundo bloco do Retrato Público. Hoje, aqui no Comando Regional de Polícia Extensiva da Região Central, conversando com o comandante Nilo Correia. Comandante, nós falávamos de alguns temas, agora tratando pontualmente de algumas questões aqui de Santa Maria. Por exemplo, recentemente, a Vila Belga, a associação, vinha reclamando da questão da violência no local, a questão da depredação, por exemplo, das luminárias, que é uma das características daquela região ali, que é uma região histórica de Santa Maria. Nós tivemos também uma questão inusitada há vários meses, não me engano, mais de um ano, de um repórter da RBS, de um repórter cinegrafista que foi assaltado fazendo uma reportagem lá. Como é que está a questão? Acho que essa questão um pouco da violência foi resolvida. Eu queria saber como é que está a atuação da Brigada Militar ali na Vila Belga. Nós temos um trabalho ali preventivo em conjunto com a Guarda Municipal. Nós temos traçado estratégias juntamente com esse órgão de segurança do município para tentar estar mais presente. Até pelas deficiências de recursos, recursos humanos, a gente não tem como estar em tudo que é lugar por todo o tempo. Então, nós temos que traçar, de acordo com as demandas, um planejamento de focar mais em determinados locais que chegam ao nosso conhecimento como tendo problemas. Nesse caso da Vila Belga, a gente estabeleceu com a Guarda Municipal itinerários, horários de rondas ali. Temos atingido o objetivo, a questão da iluminação pública também é importante. Nós estamos aí também com uma licitação em andamento sobre o vídeo monitoramento. Isso aí vai nos ajudar bastante também, porque a partir do momento que nós não temos muitos recursos humanos, onde o efetivo é escasso, a questão do monitoramento da tecnologia ajuda bastante para a gente poder acompanhar mais espaços com o menor número de pessoal. Então, acreditamos que ali, nesse local especificamente, a situação esteja sob controle. Claro que todas as ocorrências, elas devem ser registradas, devem chegar ao nosso conhecimento. O registro pode ser feito através da Brigada Militar ou da própria Polícia Civil, para que a estatística nos mostre onde é que nós temos que empregar os recursos. Nós temos um exemplo, que eu acho que é um exemplo de sucesso aqui em Santa Maria, já há algum tempo, que é o Camobi Segura, que é uma parceria da Brigada Militar com outras instituições, com empresários, com a sociedade. Vim que o senhor explicasse um pouco para o telespectador, nos acompanha, como funciona o Camobi Segura e se ele pode, de repente, ser esse exemplo de sucesso, ser exportado para outros bairros, para outras regiões de Santa Maria. Com certeza, o Camobi Segura foi uma mobilização que partiu da sociedade em auxílio aos órgãos de segurança. Porque o problema da criminalidade não vai ser resolvido somente pela polícia. A polícia é a ponta do iceberg, é a quem dá o primeiro atendimento, é quem vai fazer o registro da ocorrência, mas a sociedade toda tem que se envolver. E o Camobi é uma experiência de sucesso nesse sentido. Agora há pouco tempo tivemos a inauguração lá dentro do quartel de uma série de monitores, com câmeras instaladas no bairro, a partir da mobilização da sociedade, de empresários ali, que colocaram câmeras no ambiente público, câmeras nas vias públicas, que vão auxiliar, então, a Brigada Militar ali do bairro a acompanhar mais de perto essas ocorrências. Então, com certeza, nós esperamos que Santa Maria, logo que esse vídeo monitoramento esteja, tenha sido licitado e instalado, esteja em operação, a gente alcance um nível em toda a cidade, como hoje nós vivemos lá no Camobi. A questão do cercamento eletrônico, creio eu, o senhor pode confirmar, também, por exemplo, uma pessoa que quer cometer um ilícito, um crime, sabendo que aquela região está cercada, tem vídeo monitoramento, o senhor acha que intimida também um pouco? Com certeza. O vídeo monitoramento tem vários aspectos interessantes, um deles é esse. Onde estiver sendo monitorado, dificilmente vai acontecer o crime. O marginal vai tentar sair do foco das câmeras. Então, a primeira vantagem do vídeo monitoramento é esse, é de intimidar. A segunda é de, acontecendo o crime, nós podermos identificar a autoria. Desde logo ali, a polícia civil, que é a quem cabe essa parte investigativa de polícia judiciária. E a prevenção, se nós tivermos ali um policial olhando e viu o movimento suspeito, ele pode mandar a viatura aproximar e até impedir algum crime. Então, tem um aspecto preventivo, repressivo e intimidador também. Eu dou um exemplo pessoal meu, que eu costumo ver a viatura, a presença da polícia, muito na região central de Santa Maria. E eu queria saber como é que é essa presença, por exemplo, nos demais bairros. A brigada costuma também ter igualmente essa presença ou a presença é mais na região central? O planejamento, ele abrange todos os bairros. Nós temos base, base móvel, por exemplo, trabalha lá na região da Santa Marta, na Tancredo Neves, nós temos também lá um quartel. Então, todas as regiões de Santa Maria são atingidas pelo policiamento. O que acontece na região central é que é para ali que flui o maior número de pessoas por questões comerciais. Os bancos estão localizados ali, então é natural... Questão econômica. Questão econômica que faz com que aumente o número de pessoas se movimentando ali e, naturalmente, o policiamento tem que aparecer ali de uma forma mais intensa. Mas todos os bairros são, com certeza, atingidos pelo policiamento, de acordo com o planejamento do comando. Uma outra questão, e aí a Polícia Civil trata muito isso, tem uma delegacia especializada, mas a brigada também com a questão da Patrulha Maria da Penha. A gente tem notado, assim, que com toda a questão da legislação, com todo o trabalho que é feito, tanto por uma delegacia especializada aqui em Santa Maria, pela Patrulha da Penha, os índices de feminicídio e de violência contra a mulher vêm aumentando. Queria que o senhor colocasse um pouco a sua opinião sobre isso e falasse um pouco do trabalho desenvolvido pela Patrulha Maria da Penha. A legislação protetiva com relação às mulheres, ela evoluiu e, com isso, deu uma segurança maior para esses problemas que são principalmente entre paredes, entre quatro paredes, envolvendo pessoas com relações próximas, companheiros, maridos e tal. Então, a Brigada Militar está incluída nesse processo aí. Dá um atendimento a partir da provocação do Poder Judiciário, concedendo ali as medidas protetivas. Nós somos comunicados, a Patrulha Maria da Penha passa a fazer visitas com o objetivo de prevenir, então, que essas agressões continuem ou até se agravem. E é alguma coisa que a gente não pode ficar alheio. A estrutura até deveria ser aumentada, mas, em virtude de problemas diversos, incluindo a dificuldade efetiva, a gente não tem hoje como aumentar. Mas a Patrulha Maria da Penha, ela trabalha nesse sistema aí de prevenção. E por que o senhor acredita que, mesmo com todo esse aparato, essa violência, ela vem aumentando? Uma questão cultural, o machismo é muito forte no Brasil? Com certeza, infelizmente, a parte mais fraca é que acaba sofrendo. E hoje, a mulher, dentro da relação familiar ou até interpessoal ali, é o elo mais fraco. Então, questão cultural, nós precisamos trabalhar em cima de educação, principalmente, e a lei tem que ser cada vez mais severa, no sentido de punir aqueles que não respeitarem. O Brigado Militar está sempre fazendo palestras também, intensificando essas visitas, como eu te falei, mas, infelizmente, a gente não tem como estar todo o tempo em todos os lugares. Então, infelizmente, as coisas acontecem ainda. E, como o senhor disse, a violência, a Brigada Militar, a polícia como um todo, ela é a ponta, ela é a linha de frente. Mas é um problema da sociedade como um todo. Infelizmente, segundo dados de algumas organizações, a polícia brasileira, não só a Brigada Militar, a polícia brasileira como um todo, ela é uma das que mais, e principalmente as polícias ostensivas, ela é uma das polícias que mais morre em confronto, confronto, por exemplo, com bandidos. O caso aconteceu recentemente que dois brigadianos foram mortos na região central, é um exemplo. Mas, por outro lado, ela também é uma polícia que mata inocentes também, que também acaba no confronto, mata inocentes em algumas situações. Eu queria saber do senhor, assim, como, na sua visão, o que é necessário para resolver essa questão, e resolver também essa mazela da violência no Brasil? Como o senhor acredita, tem um fundo social, o que é possível fazer que não foi feito ainda para tentar, pelo menos, amenizar esses números no Brasil como um todo? Como eu falei antes, passa pela educação. Eu vejo que a base de tudo é a educação, é o Estado, os governos, os Estados, darem às pessoas o mínimo de dignidade para que elas acabem não indo para o caminho do crime. Indo para o caminho do crime, a polícia tem a sua função de garantir a lei e a ordem para aquelas pessoas que cumprem as suas obrigações, são cidadãos de bem. Então, nessa relação, pode haver o confronto. E, havendo o confronto, o posicionamento da polícia, não só da Brigada, mas dos outros órgãos também, é de fazer cumprir a lei sem, vamos dizer assim, o confronto direto, sem a troca de tiros, sem agressões. Mas, sempre havendo agressão, vai haver o revide. E aí é que acabam, né, essas pessoas, esses meliantes, vindo a falecer. recentemente, aí, nós tivemos, se não me engano, desde o início do ano, cinco casos envolvendo brigadianos e agora há pouco um policial civil, que, vitimados, em virtude da função, aí. Então, a gente, é uma profissão de risco, é uma profissão que nos leva a esse trabalho aí, mais de contato com essa realidade de confronto, mas faz parte da nossa função. Quando nós entramos para a academia, quando nós ingressamos na polícia militar, nós já sabíamos que ia ser assim, tanto que o nosso juramento é de defender a sociedade com risco da própria vida. Ratificando, né, o que eu colocava é que é uma polícia que, pela questão do confronto, que o senhor explicou agora, ela tem muitas baixas, vários brigadianos, vários policiais, não só no Rio Grande do Sul, que é o exemplo que eu dei do Brasil, né, acabam falecendo pela questão da profissão e também por causa do confronto acabam matando, na maioria dos casos, né, pessoas que estão por alguma forma no crime e, eventualmente, acabam inocentes entrando nessa estatística também. O nosso trabalho, né, como gestores, como coordenadores, é de que o nosso pessoal trabalhe dentro da lei, sempre. nós não abrimos exceções e não passamos, né, a mão por cima. Se errou, vai ter que pagar, vai responder. Aqui mesmo nós temos uma auditoria da JME, né, que faz esse trabalho de uma forma bem criteriosa. Mas, nós, havendo, né, a reação por parte do marginal, vai haver o confronto, vai haver a reação da polícia também e aí, as mortes podem, podem vir sim. O senhor acredita que a polícia brasileira como um todo, né, a polícia brasileira, incluindo a polícia militar como um todo, não só no Rio Grande do Sul, né, que ela é denominada de brigada militar, ela poderia ter uma, o senhor acredita que tem um campo aí para aumentar investimento na questão da inteligência da polícia militar brasileira, para, de repente, no caso, assim, tendo mais inteligência, diminuir mais a questão do confronto. O senhor acredita nisso? Acredito, acredito. Tanto que nós temos investido bastante, né, nós temos um polo da inteligência aqui em Santa Maria, todos os comandos têm e a gente procura fazer um trabalho integrado com as outras forças, a Polícia Civil, a própria SUSEP, antes, né, de entrar no ar, nós estávamos conversando sobre isso, a SUSEP, por ter aquela vivência de dentro do presídio, de onde a gente sabe que muitos crimes são planejados, então, os funcionários da SUSEP nos trazem as informações e nós aprofundamos juntamente com a Polícia Civil no sentido de evitar as consequências mais graves, né, de minimizar essas questões aí. Então, são trabalhos integrados com inteligência, com a investigação, eu não falo investigação porque a investigação é da Polícia Civil, a nossa inteligência, ela é voltada para nos fornecer subsídios, para empregar os nossos recursos no policiamento, na prevenção, né, de forma a evitar os crimes. Antecipar, né? Exatamente, mas é essencial, né, aqui em Santa Maria, ainda, por conta do grande número de quartéis do Exército, nós temos também um trabalho muito bom com a inteligência das Forças Armadas, do Exército, da Aeronáutica, que nos facilita bastante em determinadas questões, então, sem dúvida, a inteligência é uma ferramenta muito útil. Estamos chegando ao final do nosso programa, mas antes eu queria fazer uma pergunta para ver a questão da sua opinião, né, tem um debate no Brasil sobre a questão da posse e do porte de armas, né, eu queria que o senhor, enquanto cidadão, enquanto policial militar, brigadiano, pela experiência que o senhor tem, o senhor acredita que, de alguma forma, a liberação da posse e do porte pode contribuir com a redução da violência no Brasil ou, por outro lado, isso pode ainda gerar mais violência, mais mortes, visto que a gente de alguma forma vive uma situação muito polarizada no Brasil hoje em dia. Eu entendo que isso tem que ser analisado de uma forma muito criteriosa, porque a partir do momento que nós tivermos mais armas nas ruas, mais pessoas estiverem transitando armadas, até uma briga de trânsito, uma discussão de trânsito, pode virar um confronto com a morte de alguém ali. Então, a gente acredita que se optar por abrir esse leque que seja feito de uma forma muito criteriosa, que a pessoa que vai adquirir um armamento, que vai ter a liberação para esse porte, que passe por uma série de testes, de avaliações ali e que, em determinada situação, deixar a desejar com relação a isso, que tenha essa situação revertida, perca o porte, vamos dizer assim. Como policial, a gente entende isso aí, que vai a tendência que se avolume as situações de crimes envolvendo o armamento, homicídios, até por questões banais. Então, pessoalmente, eu não sou favorável. Está certo. Chegamos ao final do nosso programa. Queria agradecer mais uma vez para o senhor ter nos recebido aqui e ter conversado conosco um pouco mais sobre a atividade, sobre o comando, as atividades da Brigada Militar aqui na região central. Muito obrigado. Eu que agradeço, Matheus, dizer que a Brigada Militar está sempre à disposição da sociedade, da Câmara de Vereadores, de todos os segmentos da nossa comunidade, principalmente em Santa Maria, para encaminhar questões relativas à segurança pública. Estamos dispostos sempre a conversar, trocarmos ideias relativamente a isso. Obrigado. Nós também estamos à disposição. Muito obrigado. Gostaríamos de agradecer também a você por ter nos acompanhado até esse momento. E também gostaríamos de agradecer a toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho coletivo. Muito obrigado e até o próximo Retrato Público. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Legenda Adriana Zanotto